A categoria tá paralisada. É greve, é greve. A greve é geral, gente. Não tem a metade que fica trabalhando, não. Parou, parou todo mundo. Os trabalhadores estão aqui, ó, fazendo uma queima simbota. Dos seus diplomas, dos seus contra-cheques. Os trabalhadores estão aqui queimando. Né? Acho que o governo tem que se comover com isso aí e respeitar esses trabalhadores. O CIMECAT, o CIMECAT, o Comércio apoia os trabalhadores. A gente não tem cunho político com ninguém, não. Não tem rabo preso com ninguém, não. Né? A nossa luta é defender o trabalhador, seja ele de qualquer categoria for. Onde o trabalhador precisar da gente, a gente fala dando o nosso apoio. Portanto, esses trabalhadores que estão aí dentro da secretaria, vamos sair aqui pra fora, vamos manter imobilizado aqui. Tá em greve, gente. Né? O trabalhador tem que manter a unidade, se manter unido. Cadê o subsecretário? Tem que tomar um posicionamento, meu amigo. Tem que mostrar a cara. Né? Até pouco tempo você tá daqui, rapaz. Até pouco tempo. Você é professor, rapaz. Né? Se perder a política e perder o governo, você vai ter que voltar pra toda a viada, meu amigo. Você vai ter que olhar na cara desses professores aqui, ó. E aí? Como é que vai ficar a situação? Você tá sendo traíra, rapaz. Você tá sendo omisso. Virando as coisas dos seus companheiros, dos seus companheiros. Você tem que manter a mobilização, gente. Não deixa para, não. Quer dizer, chegou a informação aqui pra mim. O subsecretário, antigamente, militava no movimento sindical. Apoiava os trabalhadores, tava aí presente nas grades. Agora mudou de lado. Rumou a teta, virou as coisas pro seu companheiro. Tá errado. Né? Ele é profissional da educação. E amanhã, se eu tiver que voltar pra sala de aula, ele vai ter que olhar no olho de cada um de vocês. Aí vocês viram as portas pra ele. Porque traíra, a gente larga lá no canto. Né? Vocês mantêm mobilizados. O movimento de vocês tá bonito, tá ordeiro, organizado. A greve é legal, a greve é pacífica. Só que esse governo, mão de ferro aí, vai ter que ouvir os trabalhadores. Enquanto não ouvir, a greve não vai parar. E a população tem que ser solidária aos trabalhadores e tem que entender. Se hoje não tá tendo aula nas escolas, a culpa é do governo. A culpa é do governo. A culpa não é do profissional da educação. Esses governantes aí, esses caras da política, os filhos deles, tudo faz escola particular, né? Paga porque tem dinheiro. Agora o trabalhador da educação tem que ser massacrado. O trabalhador tem que ser reconhecido, tem que ser mais valorizado. Tem que ser respeitado. Tá na hora dessas políticas aí mudar, começar a olhar pelo trabalhador, né? Esses professores aqui, gente, é que tá todo dia aí, ó. Trabalha o dia inteiro dentro da escola e quando vai pra casa não descansa não. Chega em casa tem que corrigir prova. Continua trabalhando, né? A carreira deles é árdua. Trabalha aí muitas horas por dia pra ganhar uma miséria. E o governo ainda vem na maladragem querendo tirar o ponto que as têm. A gente não pode aceitar. Aonde os companheiros, as companheiras precisarem, o Sindicomércio, o Cimecate e dentre mais os outros sindicatos, tá dando apoio. Viu, Gabriel? Do que precisar, a gente tá aí na luta. Tá? Quero deixar um grande abraço e dizer que o movimento de vocês é bonito. Parabéns. Palmas de palma aí ao companheiro do Sindicomércio.